Mais um vídeo no Japão! Vamos com essa vanzona aqui. Vamos agora, estamos em Minakut. Vamos para Nagoya. Nagoya, várias lojas de brinquedos. Galera aí, está todo mundo sem dormir. Vários dias. Português ali nunca mais vai vir com a gente em lugar nenhum. Uma amizade abusiva também. Pedrinho, você que é o mais sensato aqui? Onde iremos hoje? Hoje vamos para Daisy. Vamos seguir em uma loja nova no canal. É mesmo? Gosta de carrinhos, miniaturas e tudo mais. Colecionismo. Curta, compartilhe, inscreva-se. Roda a vinheta. E vamos dar um salve aí. Vídeo todo diazão e definição aqui no canal. Não percam. Primeira parada do dia. Lógico. Olha o tamanho da vanzona. Acabei logo 10. Nossos rolês estão aumentando aqui no Japão. Daisy Collectibles. Diretamente de Nagoya. Os moleques já estão lá dentro. Na verdade, eu já estava saindo. Mês passado eu vim e fiz um estrago. Hoje eu comprei só um mini GT que eu vou mostrar para vocês no finalzinho. Mas essa loja é top, velho. Se liga aqui, ó. Ó. Esse elevador por 2.400 é sei lá, 16, 17 dólares. Só que eu não tenho, cara. Inclusive eu queria comprar isso aqui para pôr na minha nova cristaleira. Isso aqui não é mini GT, mas a miniatura que está aqui, ó. Essa GT2 na foto é da mini GT. Vamos ver aqui, ó. Mainline Zera. Aqui são 300 ienes cada, 2 dólares cada. Quem assiste os vídeos aqui conhece essa loja, né? Uma grande variedade. Eu acho que é a maior loja que você vai achar Johnny Lightning, Greenlight, M2, fora dos Estados Unidos. Tem alguma coisa de 1.24. Eu não vou ficar muito nessa loja aqui mostrando vídeo para vocês porque a gente vai passar em vários lugares hoje. E essa loja tem vídeo longo aqui no canal mostrando ela. Tudo isso aqui é mini GT. Ó. Tudo isso aqui é mini GT. Tem Disney Pixar Cars. Tem coisas raras da Hot Wheels. Tem mini GTs Blacks. Tem mini GT Kaido House. Tem umas picape novas aqui, ó. Então é uma fonte aqui para quem mora aqui perto dessa região muito boa. Ó as Inu64, Pop Race, né? Então é uma loja que é bem completa e é uma parada obrigatória. Tá em turismo no Japão. Tá... Olha quanta de Kaido ali, ó. Tá em turismo no Japão ou tá... Ou mora aqui. Aqui é uma parada obrigatória. Olha os carrinhos do Harry Potter. Quanto? Ó, baratinho, véi. 2.100, 2.100 dá tipo 13, 14 dólares. Cada um desse Harry Potter aí. É exclusivo de uma pista isso aí, cara. É... O que é isso aqui? Isso aqui é um mini GT? Quanto que é? 1.650, 11 dólares. Luz, luz, luz. Ó, bastante coisa. Os Hot Wheels. RLC lá embaixo. É... 1.18, 1.8. Tem de tudo. Tem de tudo. E os moleques fazendo a festa, né? Pedrinho, o que que você comprou aí hoje? Mini GT. Ô, tamo gravando, ela tá fazendo o pacote. É, esse aqui tava lá na Lick Mole. Esse aí é bravo. Esse aí não para de subir o preço da HKS aí. Vamos ver. Olha o estrago. Ô, amizade abusiva. O que que você comprou aí? Mostra aí. Mini GTzinho aí. Mini GTzinho não. Respeito com Mini GT. Mini GTzão. 10% de desconto. Que show. Olha aí, ó. Diga oi. Diga oi. Diga oi. Esse é o dono aí. Olha os supers ali. Olha a data. Quanto que ele pede na data? O Murilo trouxe 4 na mala, que você não pagou com os seus dados. Não, meus dados já tá negociado com outra coisa. Já tá com os brothers. Hum, entendi. Você vai fazer alguma coisa abusiva com eles, né? É com você? Não, com o Pedro. E aí, Portuga? Portuga nunca mais vai viajar com a gente. Traumatizado. Tá traumatizado, bichão. Mesmo. Muito. Comprou alguma coisa aí? Tá ali já. Tá ali já? Ok. Então, beleza. Deixa eu só finalizar aqui. A gente vai pra onde agora, Fernando? Saizeria. Não. Não tô falando de almoço, mas de loja. Tô falando de comer, cara. Se você perguntar onde a gente vai, a gente vai comer. Gordo só pensa em comida mesmo. Meu Deus do céu. Bom, Saizeria é um restaurante italiano. Uma rede bem legal aqui no Japão. E... Enfim. Mas a gente vai em outra loja. Mostro pra vocês na sequência. Só fazer mais um adendo aqui rapidinho da loja do Daisy. Porque... Olha o tipo de produto que ele pega aqui, ó. Ó. Black. Ó os Black. Inclusive esse Black eu comi bola. Esse HKS não tenho. E esse aqui eu acho que eu não tenho também. Os demais eu tenho todos. Eu acho que esse aqui eu não tenho. E... Enfim. Isso aqui a gente ainda não abriu no canal. Vamos abrir em breve. Só que é caro aqui, velho. 60 dólares. 60 dólares. Cara, isso aqui não é gordão. Não, moleque. Ele tem o front dele, né? Não, eu entendo, mas... Não vem direto. É caro. Eu sei, eu sei. Mas é caro. Muita gente. Eu deixei um desse na loja lá na Target semana passada. É 20 dólares. Muita gente aqui. Ah, não. Não sei o que é caro. Se você for pensar o trampo do cara. Não, eu sei. Não, eu não tô questionando isso. O cara tem o custo dele. E outra, se vende, dane isso. Não importa. Pode falar pra mim. Sim. Vê qual que é o best deal que ele faz nesse aqui. Nesse aqui? Nesse aqui. Não, não, não. Nesse ou nesse? Tá igual. Não, eu não. Mas esse aqui é novo. Esse aqui eu não... Depois eu vou atrás. Eu tô preocupado nesse aqui. Você sabe que eu tenho o prototype desse azul, né? Sim. Você vai trazer pra mim? Não, é meu. É... Vê esse aqui, ó. Esse número zero aqui, ó. Esse aqui eu tenho certeza que eu não tenho. Vê o best price aí dele. E aqui, ó. Pode ter esse número de baixo. Nenhum. Nenhum, é iguais. É. Aqui, ó. Esse aqui que eu comprei aqui. Paguei, acho que 2.400 ienes. Quanto é 2.400 ienes? 15 dólares? 14, 15, 16 dólares. O Black não deu jogo. É... Ele queria 800 dólares. Mais barato que ele fez foi 700 dólares. Paciência. 10%? Então ia sair 720 dólares. Bora. Partiu pro próxima parada. Próxima estação, Santana. Bora. Vai lá. Center North. Center North. Vai na frente lá, Nariz. Vai lá, Nariguto. Muito obrigado. Vamos. Sou... Sou o... O cara do... Sou... Sou o cobrador. Sou o cobrador. Bora. Dá um salve aí, ô. Seus vagabundo. Você vai mudando a marcha do Fernando aí. Ah, é marchinha. Olha que daora, velho. Fala no japonês. Parece o Momo. Ah, Yokohama. Ah... Segundo andar. Solidô. Frederic tava aqui com a gente no rolê. Já vi Matchbox Dink Toys. Rapaz. E... Uma gôndola aqui fora. E vamos ver lá dentro. Olha o naipe da loja, ó. Esse pack do Hot Wheels Batman. Tarmac da... Da Porsche aqui, né. Que é... Da lata. Essa aqui que é bem rara. Vamos ver o preço, ó. RWB 993. Seis mil iens. Seis mil iens tá quarenta dólares. Tiozinho daqui. Ele é totalmente... É... Neurótico. Com as coisas. Ó. Quem conhece isso aqui, ó. Majorette, cara. Majorette. Porsche Turbo S. Majorette. Olha só. Quando ele abre porta. Pneu de borracha. Pneu tudo... É... Os pneus tudo ressecado lá dentro. As Ferraris aqui. Um quarenta e três. BBR. Umas coisas muito bravas aqui nessa loja. Olha aí, Portugal. Um... Um dezoito. A loja é brava. A loja é... O tiozinho... O que que é isso? O que que você tá mostrando aí? Portuga tá falando, olha aí. Hum... Tem um carro aqui. Ah, é verdade. Olha, coisa de Fórmula 1, cara. Tem um carro ali na... Na parede. Nossa, que interessante, cara. Então, aqui tem uma gôndola. Hot Wheels. Né? Atrás tem Johnny Lightning. A loja é muito top, ó. A loja é isso aqui. Tá vendo? A loja tem muita coisa boa. Muita coisa um dezoito. Coisa um quarenta e três. Miniatura. Tarmac. Mini GT. Preço não é dos melhores, tá? Não vou mentir pra vocês. Preço não é dos melhores. Comprei uma coisinha ou outra. No final do vídeo a gente vai ver. Talvez esse vídeo vai ser separado em duas etapas. Porque... A gente vai em mais loja ainda hoje. Só que a Mini GT fabricou isso aqui. Ficou bem legal. É... Enfim. Tudo que você toca, o dono vem atrás. Já arrumando do jeito dele. Esse é o defeito dessa loja. Brigou já com os meninos. Brigou já comigo. Brigou com todo mundo. Isso aqui é top, hein? Essa... É legal. 28 dólares aproximadamente. Bem legal esse kitzinho que a gente abriu. As Pop Race aqui da Goofy. Muito Tarmac. Muito Tarmac. Mesmo. Alguma coisa de Mini GT. Comprei em dois Mini GT aqui hoje. Tô aqui mostrando. A loja é boa. A loja é boa. Mas... Olha... Tiozinho aqui não gosta que ninguém toque nas coisas. Você tem que comprar com o olho. Ó... Pop Race. Ó... Esse aqui eu não conhecia da Pop Race. Aliás, conhecia. Não tinha comprado, né? Mas não tô colecionando Pop Race. Hot Wheels. Tem bastante coisa de Hot Wheels ali. E... Já fomos expulsos ou não? Quantas vezes a gente foi expulso aqui hoje? A gente trabalhou com a Buxigueira aqui. Enfim. Loja é legal. Não recomendo. É difícil eu vir aqui no vídeo e falar isso. Não, sério. O cara virou e falou assim... Ó... Vocês podem ir pra concorrente. Falou só... Falou aqui agora pra gente. Só o Fernando volta aqui. Não, ele falou por que vocês não foram lá primeiro. É... Falou por que vocês não foram lá primeiro. Tiozinho é xarope. Xarope. Loja é legal. Bem arrumada. O local é legal. Tamo aqui, ó. Isso aqui é no Japão. Isso aqui, ó. O Japão. Tamo no Japão. Que cidade é essa? Nagoya, né? Nagoya. Nagoya. É... Mas não recomendo, cara. Meus próximos rolês aqui no Japão é essa loja. Já não volto. Achou umas coisinhas boas aí? Peguei só um aonde. Eu peguei... Liga no pacote de pão, ó. É... Não, mas certo. Tô zoando. É... Eu peguei... Eu peguei Ignition Model. Peguei umas Porsche da Ignition Model. Peguei dois Mini GT e dois Hot Wheels. Precinho ok. Não tava tipo, ah, extraordinário de bom. Mas vamos pra mais uma loja agora. Bora. Gostei dessa loja não, não recomendo não. Não, não.